Voltou, voltou! Estamos agora na primeira semifinal da noite da Rosa versus Cezinha. É o Sul contra o Sudeste, Rio Grande do Sul contra Minas Gerais. Quem começa, cara ou coroa da Rosa? Coroa. Deu cara, Bob. Você escolhe, Cezinha? Da Rosa. Da Rosa começa, eu quero ver, eu quero ver! Vou chegando aqui, meu mano, nesse free. Tu é o Cezinha, mas não é Cezar MC. Tá ligado? Eu faço aquilo improvisado, meu mano. Tu não é Cezar MC e hoje vai ser metralhado. Olha só então, meu mano, cê não manda bem. Olha só então, meu mano, cê não manda bem. Todo mundo que mandasse em rama do Cezar tomou couro. Então, pelo visto, cê quer apanhar também? Falou que eu não mando bem, mano, eu faço aquilo improvisado. Eu não mando bem, mas hoje tu tá enganado. Tá ligado? Falou que eu não mando bem no proceder. Eu não preciso mandar bem, só tenho que ser melhor do que você. Olha só então, meu mano, esse é o proceder. Não preciso mandar bem, só preciso ser melhor do que você. Só que é desse jeito, com essa rima cê não dá trabalho. Na moral, cê é fraco. Ei, tá ligado? Chego aqui agora, cê é ridículo. Não tô do trabalho, mas, mano, manda teu currículo. Ah, tá ligado? Eu faço aquilo, meu mano. Eu faço no improvisado. Tu quer um trabalho, mas não vai ser contratado. Ah, eu não quero ser contratado. Sabe por quê? Ó meu irmão, cê é do tipo daquele patrão que jugu de empregado. Na moral, eu quero mandar e tomar no... Ei, 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 monjugu, desempregado. Faço o meu trabalho. Tá ligado, mano? Faço no improvisado. Tá ligado? Eu chego aqui nessa sessão. Tu quer falar de mim, mas tu não é patrão, segue desempregado. Ah, 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 ah. Eu não sigo desempregado, cê não sabe de nada. Até a semana passada, carteira assinada. Só que é desse jeito mesmo, eu não vou desistir. Eu tô aqui representado, meu sonho é ser MC. Da Rosa atacou, Cezinha respondeu. Votação valendo. Boa, boa, boa. 1 a 0, Cezinha, certo? Terminou, começa. Vai que vai, depois a gente conversa mais. Bora, bora. Soltador DJ. Foi eu que terminei, né, mano? Isso. Você começa. Você queria improvisar, só que não improvisou. Você queria me ganhar, só que você não ganhou. Ó, olha só então, meu mano, que eu chego bolado, sua rima horrorosa. Quando você estiver morrendo, aproveita e pede. Ó, me dá a rosa? Ei, me dá a rosa, eu passo aqui na improvisação. Não vou pedir uma rosa, vou botar uma rola no teu caixão. Tá ligado, meu mano? Falou que eu sou horroroso, então pode ir pra... Tu falou muito, só esqueceu de me atacar. Ah, ah, olha só então, meu mano, que eu chego bolado, você só dá papo escroto. Se eu morrer, minha história tá feita. Você sabe que o melhor MC já tá morto. Então presta atenção que é desse jeito mesmo, mano, que eu chego boladão, até morto. Eu rimo mais do que você dentro do caixão. Ei, 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 o melhor MC tá morto, tá ligado, eu chego, isso não é nenhum. O melhor MC tá morto e tu vai ser só mais um. Ah, tá ligado o quê? Eu faço assim e agora eu não te salvo. Te boto trancado no caixão a sete palmos. Ó, 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 ahn, ô moleque, ô moleque, cê não, me tranca a sete palmos. Sabe por que, meu mano, agora rima slow, low, low? Você não aguenta comigo, eu nem preciso mandar rima, eu só te estrago no flow, flow, flow. Ei, flow, 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 eu chego na improvisação, tu mandou flow, 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 travadão. Tá ligado o quê? Eu faço assim no improvisado, tu mandou flow, 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 flow do sequelado. Ah, flow do sequelado, meu mano, cê manda muito grave. Pelo amor de Deus, eu rimo, cê tá de parque do Chaves. Então presta atenção, meu mano, que eu chego bolado, agora se apanha. Tenta, tenta, tenta outra vez, hoje cê não ganha. Ei, 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 falou do Chaves, meu mano, mas na rima tua é só um tralha. Vamos, Kiko, não misture com essa gentalha. Ah, tá ligado o quê? Eu faço assim, agora eu não improviso. Vamos, não misture com essa gentalha, meu precioso, meu querido. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da hora demais, molecada, rimaram muito, gostei pra caramba. Cezinha atacou, da Rosa respondeu, é com vocês, chat. E... Valendo! GOOOOOOOL! E agora deu... Cezinha, 14 votos de diferença, certo, mano? Parabéns da Rosa, rimou demais, prazerzão conhecer seu freestyle, mano. Cezinha, satisfação. Valeu, Bob. Cezinha, satisfação. Posso mandar um salve aí, Bob? Pode, pode. Vou mandar um salve, então, pra Batalha da Conexão e a Batalha Online aí. Que estão sempre fortalecendo, sempre rimou lá. Mandar um salve também pra Gurizada, que sempre tá comigo, meu. O William, Bernardo e o Roger. Segue lá no Instagram, WilliamJaxC, rogin051 e Bernardo Routo. Pode crer. E é isso aí, meu. É isso, guerreiro. É lá, sensação indescritível, tá aí, tá ligado? Imagina. Parabéns, mano. Você representou o Rio Grande do Sul, velho. Demais, mano. Seu freestyle é brabo. Tem muito aí pra conquistar na vida. Parabéns. Valeu. Valeu, meu. Valeu. É isso. Então, temos o primeiro finalista, Cezinha. Certo? Diretamente de Minas Gerais. Cezinha já tá com a vaga garantida na Batalha dos Campeões. E se ganhar a final... Quem ganhar a final? Batalha segunda-feira na BDA. Pouco tempo. Mina, eu te amo, não posso evitar. Mas tenho que tá onde é minha mobita. Com você eu sinto tudo levita. Junto a gente sempre tá em hobby. Tá? Mina, eu te amo, não posso evitar. Mas tenho que tá onde é minha mobita. Com você eu sinto tudo levita.